Hoje, eu fiquei 18 anos presa por um crime que eu não cometi. Flora tenta mostrar que não foi ela quem matou o filho de Irene. Aquele julgamento foi manipulado pela Dona Tela. A favorita. E logo depois, na última semana de Uclone, Lucas decide lutar por Jade. Eu só espero não chegar tarde demais. Um sucesso seguido do outro em Vale a Pena Ver de Novo.